Epa, aquela mulher é um estardalhaço. Qual? Estardalhaço. Esta mulher é um estardalhaço. Mas qual aonde? Onde é que está? É que está com um livro de capa verde. Lombada a branco. Não vejo. Livro de capa verde filosofia. Não vejo. O Heidegger. O livro do Heidegger. O Ser e o Tempo. A última edição do Ser e o Tempo do Heidegger. Não sabes quem é o Heidegger. Está bem, mas eu não estou assim. Não sei lá. Na secção de psicologia, Há uma miúda que tem uns ténis com o velcro. Aqueles feixes de velcro. É que está ao lado. As feixes de velcro? É que está ao lado. Epa, bandolete. Com aquela coisa dos oxos de tartaruga. E aquele efeito do... Epa, é que tem barriga à mostra. Com um piercing no umbigo. Muito a boca. Apotece estar ali todo naquilo. Já vi. Já vi. É boa. Está olhando para cá. Vamos lá. Hoje não estou em condições de mulheres. Não, está bem. Está olhando para cá. Vá lá. Hoje não estou em condições de mulheres. Vá lá. Vá lá. Não vais nada lá tu. Não vai. Não vai. Eu é que vi. Eu é que vejo estradalhar-se. Eu não tenho culpa que tu não vejas. Eu nunca te feri isso. Nós somos amigos. Eu nunca te feri uma coisa dessas. Pá, além do mais... Eu estradalhar-se arrebentava a minha vida toda. Eu vou arrebentar a minha vida... Pá, vamos embora. Vamos embora que isto... As livradeiras são um vício. Isto é um vício. É um vício. Vai ser um vício. Vai ser um vício. LETÁS. Obrigado.